Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Então, vamos lá. Obrigado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se trata-se de qualquer coisa que há no mais este momento, ou seja, até hoje está em saber quais coisas estão a esperança. Você ainda não sabe mais de qualquer país. Aí ela éấtumento. Pois isso, eles não ligam quando eles estavam a esperança dos anos. Eles não ligam quando eles falam quando eles estão a esperança dos anos, eles não estão em esperança do que eles estão a esperança dos anos. O que é isso? Então, o que é isso? 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 É o trabalho que eu conheço, A gente tem o trabalho de um trabalho que não há muito espaço. E as pessoas que têm um lugar para os outros um trabalho de um trabalho, E ainda há o problema que eu acho que é um trabalho Como o problema que a gente tem um trabalho. Orders de um trabalho que age com um trabalho que seja muito rico. Então, afinal, o futebol está sendo um estacionado. Ele já morriu para o progresso. Talvez o futebol é um estacionado que o futebol está dizendo que ninguém vai enviar, Então, se você quiser fazer uma coisa boa, se você quiser fazer uma coisa boa, se você quiser fazer uma coisa boa. O que é o que é o que é? O que é isso? Meu amadorifies como puxar, блiemo não tornega... ...m creatina. Ele ordenou... Não torneiego, não torneio apa-l Diegoso language... A palavra bem infelicata. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 E aí, vamos lá. O que é isso? Vou fazer batata. Bob e? Quem já escreveu? Quem já escreveu? Quem já escreveu? Quem já escreveu? A gente vai falar que também não deixe de fazer. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, você está noir, cá�är, Você está noir, não está. Agora, agora, você está noir, você está noir, Para, 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 para. Obrigado. 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 ...M noscançaia. ...olら". Obrigado. Porque eu gostei de todos os seus amigos. Como vocês viram? Eu posso ver! Sou ouvi? Eu posso ver seu corpo! Eu posso ver seu corpo! Você pode ver seu corpo? Você está falando isso? E aí! Que tal? Eu quero que vocês tiverem falar, cada um que vocês existem Vamos lá, vamos lá. Fui bem. Fui bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso?